Deixa do jeito que tá, por mim tá tudo bem Mas deixa eu te perguntar, tá bom pra você também, hein? Se a gente acredita, tudo conspira a favor Pra tudo tem seu tempo e esse é o nosso tempo A escolha é sua, mas pensando bem Eu vou falar Conta pra que ninguém precisa entender Que quando a cidade dorme a gente sai pra se ver E ali debaixo das luzes nos muros escrevo Meu nome, seu nome, pro mundo saber